Pessoal, vamos falar sobre os atletas que estão indo para a Olimpíada de Pequim agora em fevereiro, atletas americanos, mas não só americanos, também canadenses, holandeses, ingleses, que estão aconselhados a levarem celulares descartáveis para lá, para depois dos Jogos Olímpicos destruir o celular descartável, jogar no lixo e não prejudicar o seu celular original. Deixa o seu celular normal em casa, leva um descartável para lá e depois joga fora. Por que isso? Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Tiroleis V8 e mais um monte de gente. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal. Então, a notícia é essa. O Comitê Olímpico e Paralímpico dos Estados Unidos está orientando os atletas a trocar os telefones celulares, ou seja, compra um celularzinho mais vagabundinho aqui nos Estados Unidos, pega o seu celular bom, o celular que funciona legal, guarda ele na gaveta, vai para a China com um celular ruimzinho. Por quê? Porque lá, inevitavelmente, você vai precisar instalar software referente à Olimpíada de Pequim. Eles já falaram que o software chamado My 2022, que é o software oficial das Olimpíadas, e que vai ser necessário para os atletas, porque ele vai ser usado para você entrar nos lugares, lá nos estádios e coisa e tal, para certificação, vai ser usado para um monte de coisa. Então, o atleta vai ter que instalar esse aplicativo, só que já descobriram que o aplicativo tem dezenas de vulnerabilidades, de problemas de segurança, além de uma espécie de gatilho para censura de termos indesejados, ou seja, não vai poder falar Taiwan lá quando você estiver na China, por exemplo. Então, é uma coisa realmente impressionante isso. Como é que a China chegou nesse nível de desconfiança do resto do mundo acerca da tecnologia lá, mas, infelizmente, é uma desconfiança justificada. Realmente, não seria estranho imaginar que esse aplicativo, que, em tese, é um aplicativo usado para as Olimpíadas, para ajudar os atletas nas Olimpíadas. Já teve isso em outras Olimpíadas, aqui no Rio já teve, em outras Olimpíadas também já teve isso. Hoje em dia, celular é uma coisa que todo mundo tem, então ficou a maneira mais tranquila de você fazer toda a parte de segurança, de credenciamento e coisa e tal. Você fazer tudo no próprio celular, você já registra ali o QR Code para cá, QR Code para lá, resolve-se o problema todo muito rapidamente, todo o controle que você precisa ter de acesso e coisa e tal, faz pelo celular. Até aí, tudo bem, nada de errado, tudo normal. A questão toda é, quando é um software feito pela China, você fica desconfiado. Eles estão falando aqui de vulnerabilidades, de SSL e criptografia. Isso pode significar meramente um descuido da equipe que desenvolveu? Pode ser, pode ser um mero descuido e coisa e tal. Mas o risco que o pessoal coloca é que, justamente, toda vez que um software tem um erro, esse erro pode ter sido proposital, pode ter sido colocado ali de propósito para, no futuro, ser explorado por um agente de fora para invadir aquele seu celular e fazer alguma maldade. Então, de repente, você instala esse aplicativo My 2022 lá na China e ele nem vai fazer nada de errado, não. Mas ele deixou ali um backdoor, deixou uma falha de segurança. Eles nem vão fazer nada no primeiro momento para, justamente, evitar que você jogue o celular fora direto. Mais adiante, quando você estiver voltado para o seu país, eles disparam um ataque ali, aproveitando aquela vulnerabilidade que eles já conhecem no seu celular, no seu aplicativo, conseguem algum acesso privilegiado ali e pronto, o seu celular virou um botnet de espião chinês obedecendo a ordem do regime comunista chinês. Isso não é uma coisa difícil de imaginar. Aliás, parece uma coisa bastante razoável de você pensar, independente dessas outras besteiras, como gatilho de censura de termos e coisa e tal, que, pô, vamos combinar, né? Já está na hora do pessoal na China... Não na China, do pessoal do Partido Comunista Chinês crescer, né? Deixar de ser criança, de achar que, pô... Ah, não pode falar não sei o que lá porque me ofende. Não, não pode falar que Taiwan é um país porque, nossa, isso é ofensivo. Pô, cresce, né, galera? Peraí, né? Enfim, realmente parece ser um risco. Aliás, outra coisa que eles falam também é o aplicativo E-Yuan. É a moeda CBDC lá da China que já está sendo usada e provavelmente vai ser usada também lá na China pelos atletas. Então, eles também falam que é uma preocupação que isso possa estar contaminando o celular de alguma forma. Então, no final das contas, estão recomendando que todos os atletas vão com celulares descartáveis. Alguns países estão dando celulares para o pessoal, dizendo que, olha só, deixa o seu celular em casa, leva esse outro aqui, bota o seu chip aqui, leva esse outro, que depois, quando voltar, eu vou destruir esse celular. Ele deu um celular que vai ser destruído depois, justamente para evitar que o atleta acabe sendo uma fonte de... um ponto de invasão dos chineses aqui lá no país dele, né? Veja, talvez seja uma coisa um pouco exagerada, mas eu não sei não, viu? Realmente a China chega em algum ponto a ter essa questão meio distópica aí, de invasão, de pegar controle de celular, esse tipo de coisa realmente impressionante, né? E nós, aqui no Brasil, comprando Xiaomi para cima e para baixo, que é uma festa, né? Acho besteira também. Enfim. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal.